Tá, é pouca gente, tá bom. Oi, tudo bem com vocês? Antes da gente começar, eu tenho um pequeno aviso pra vocês, tá? Assim, quem tem algum problema, alguma sensibilidade com esse tipo de coisa, a gente já deixa avisado, tá? Então, nada muito pesado, tá? O máximo... Caralho, tem cosplay, que legal. Enfim, no máximo vai ter esse tipo de coisa, tá? Eu vou devagar um pouquinho, mas já que a gente tem 40 minutos, não é tão pouco tempo, mas eu poderia passar bom tempo falando disso, e não do palavrão, falando disso tudo. Ok. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Ok. Meu nome é Alberto Mohamed. Sou Mohamed pra... Pra quase todo mundo, na verdade. Eu tenho 21 anos, eu sou formado em design gráfico pelo Centro Universitário IESB. Porra, IESB, caralho. Ah, vai... Foda-se vocês. Não, não. Então, esse tipo de coisa que eu tô falando, tá? Que vai acontecer de vez em quando, tá? Mas tudo bem. É, design gráfico, IESB, eu sou ilustrador. Hoje, ainda bem, eu continuo trabalhando com design gráfico. É, eu não fui à falência ainda. E eu tô começando a tatuar também, que é um projetinho paralelo. Tá bem bacana, e eu tô rabiscando a cara de alguns amigos. Eu comecei a jogar RPG no ensino médio. O que deve ter uns 5, 6 anos, mais ou menos. Quando, assim, em algumas aulas onde eu já devia... Onde eu provavelmente já tava passado, eu ia pro lado de fora, pra poder jogar. É, coisa que o pessoal... Ah, vamos matar a aula para beijar na boca. Não, cara, eu vou rolar dado e fazer anotação, que é muito mais divertido pra caralho. E, bom... É... Eu comecei jogando, assim, um RPG horroroso, sabe? Inspirado pelos nerdcasts. Que, bom... Espero que vocês conheçam. Se vocês não conhecem, eu... Conheçam, tá? Vão atrás, é muito legal. E... Depois de ouvir meia dúzia de maluco do 102 do Gama... Tem alguém do Gama? Aqui? Não? Ah... Tudo bem, eu não vou sacanear vocês. Não agora. E você... Você sim, porque você levantou depois. Mas, enfim... É... Meia dúzia de amigo, a gente se juntava entre as aulas pra poder jogar. Quando tinha prova, mas a semana de prova, sei lá, tinham três dias. Eu falava... Ah, inclusive, minha mãe tá aqui. Eu falava pra ela que tinha prova a semana toda pra segunda, quarta e sexta. Até prova, terça e quinta eu ia jogar. Tá? Você tá sabendo disso agora. É... E, bom... Eu me mudei. Depois eu conheci pessoas novas na faculdade. E pessoas que também se interessavam por isso. E aí, a gente começou a ter os trabalhos em grupo. Que são os famigerados trabalhos em grupo. Onde você precisa lidar com pessoas totalmente desequilibradas emocionalmente. Que estão com um milhão de problemas na cabeça. E ainda tem que tirar uma nota mais ou menos boa pra poder, quem sabe, trabalhar com aquela coisa que ela tá estudando. Então, no meio desse ambiente extremamente saudável, para pessoas maravilhosas, eu comecei a traçar alguns paralelos entre as minhas mesas. Porque, então, eu mestro, tá? Eu comecei jogando, mas hoje eu só mestro. Porque todos os meus amigos são imbecis. Eles não sabem mestrar. Você incluso. E, bom, por conta disso, eu comecei a traçar esses paralelos. E eu comecei a pensar em como eu poderia usar esse jogo pra melhorar a interação das outras pessoas em ambientes que não o ambiente de jogo. Depois que eu fui terminando o meu curso, eu descobri, entre aspas, a gamificação. Que quem tava aqui na última palestra pôde ouvir um pouquinho. E essa parte talvez seja um pouco repetitiva pra vocês. E, bom, é um pouco disso que eu vou apresentar pra vocês. Quem é que joga alguma coisa? Assim, contando de PC, Candy Crush, Angry Birds e tal. O Pokémon GO. Ninguém mais joga Pokémon GO, mas ele joga. Tá. É 75,5% de vocês. Exatamente isso. Que é a mesma quantidade de brasileiros que jogam alguma coisa. Dado de fevereiro, março desse ano, pela pesquisa Game Brasil, tá? Se vocês não acreditam em mim, vocês podem olhar e tem alguém gritando muito ali, velho. Mas tudo bem. Então... Oi? Tá bom. Por conta disso, é sabido, então, que o brasileiro tem noção do que é jogar. A dinâmica de jogo já é muito conhecida do público em geral e isso facilita você implementar elementos de jogo no dia a dia das pessoas. Seja no trabalho, no trabalho-emprego ou no trabalho da faculdade também, que é legal, tá? Eu usei e as pessoas me mataram depois. O que é? Alguém que joga RPG? Caralho, eu tô muito feliz, velho. Não, mas vocês sabem o que é RPG ou vocês jogam RPG? Não tem como você jogar e não saber o que é RPG, né? Mas tudo bem. Tá. Alguém... Então vocês têm noção do que é isso aqui, né? Tem? Pô, legal, olha pra caralho. Presente, tá? Da minha namorada. Foi fantástico. Melhor dia da minha vida. E, bom, hoje, só pra esclarecer, eu não vou tratar de MMO, tá? Assim, embora muitos conceitos de MMO foram tirados do RPG clássico, a gente vai falar de RPG com dado, papel e tudo mais. Pra gente poder começar, eu só quero situar vocês um pouquinho no que é. Porque, como toda história, que no fim das contas é RPG, né? É isso. Já que tem tanta gente aqui, eu vou poupar vocês dessa explicação longa e tediosa. Que RPG é um jogo de contar história, você tem dois tipos de jogadores. O mestre, que é a pessoa que conta a história, muitas vezes escreve a história. E os jogadores, personagens, que são as pessoas que vão tentar destruir a história que você, como mestre, escreveu. Assim, é essa a dinâmica do jogo. Ninguém ganha, todo mundo perde. Bem legal. E, como toda história que se preze, ela se passa em um universo, em algum lugar, numa realidade, com as suas regras estabelecidas. Tipo, a gente, né? Que existem leis da física, sabe? É bem legal. E cada sistema tem as suas leis, as suas regras. E, hoje, eles têm muitos sistemas com diferentes temas para você poder escolher. Tem o D&D, Dungeons & Dragons, que é o mais famoso e mais jogado também, provavelmente. Tem Tormenta, RPG, sistema nacional bem bacana. Tem Shadowrun. Shadowrun é um sistema meio cyberpunk, mistura magia com tecnologia, bem bacana. Só que, hoje, eu vou usar como exemplo o sistema que eu mais tenho jogado e que, hoje, é o meu favorito. Old Dragon. Bem legal. Nessa caixinha aqui tem todo o material que vocês precisam para poder começar a jogar, se, depois dessa conversa aqui, vocês tiverem o interesse de fazer essa coisa com a vida de vocês. E, bom, agora que vocês já sabem o que é o sistema, eu quero propor uma coisinha para vocês. Quem vai querer me ajudar com isso aqui? Pera, quem falou que joga? As primeiras três pessoas que vierem para cá vão me ajudar com isso aqui. Já tem um, tem dois, tem três. Beleza, temos três. Obrigado, sua camisa é linda também, cara. É igual a minha. Para a gente poder fazer isso aqui rapidinho e continuar com toda a explicação, cada personagem, ele tem... Você precisa escolher algumas coisinhas para poder montar o seu personagem. E eu gosto de começar com as raças. Raças é, basicamente, quem você é. Toda raça tem a sua história, tem o seu background, tem alguns preconceitos e outras coisas que fazem você ser favorecido. Sabe, tipo, eu não vou fazer piadinha social. Eu ia, mas eu não vou. Então, a gente vai começar com... Eu vou ficar desse ladinho. Escolha uma raça entre humano... Ah, uma coisa. Humano é a raça 00. Normalmente, o pessoal que está começando... Eita, eu vou sair daqui. Geralmente, o pessoal que está começando gosta de jogar com o humano porque ele é mais flexível. Você tem mais opções de coisas jogando com o humano. O anão, que é a melhor raça do RPG. Todo mundo já viu o Senhor dos Anéis. Então, assim, anão é Gimli, não Hobbit. Hobbit, não existe Hobbit, só Senhor dos Anéis. E Gimli, baixinho, forte, tronco lento, mas ele é extremamente leal e você vai gostar do anão. Porque é isso. Ou elfo e elfo. Elfo. Bom, elfos são... Eu ia sacanear muito o meu amigo agora, mas eu não vou fazer isso. Elfos são... Eles têm mais ou menos a mesma altura de humano, orelhas pontudinhas, cabelinho liso, assim, o pessoal de águas claras, tá ligado? Eu esqueço que aqui não tem gente de Brasília e eu fico fazendo piada local, mas tudo bem. Escolham humanos, elfos ou anões. Vocês têm dois segundos. Anão. Anão. Perfeito, temos um anão. Depois disso, a gente escolhe a classe, que é meio que a sua profissão. Você pode ter um anão, desembargador, engenheiro, advogado, nobre, piloto de avião. Mas, como a gente está tratando do Old Dragon, que é o sistema mais old school, a gente vai reduzir a gigantesca gama de classes que você poderia escolher para mago, personagem mágico que solta bala de fogo pela mão. Basicamente é isso. Ranger, ou ladino, pode ser ladino, é uma boa, que é o ladrão. Ele não serve muito para combater as pessoas frente a frente, mas ele é bom para poder ficar no canto, escondido. Ataque furtivo por trás, escuta a garganta. Assassin's Creed. Assassin's Creed, beleza? Ladrão. Ou então, um homem de armas. Um bárbaro, um cara forte, musculoso, viril. E que porradeiro. Então, vocês podem escolher entre essas três. Ladino. Foi mal, cara. Ok. Então, a gente tem... Espera, é isso mesmo? A gente tem um anão, ladrão. Tudo bem. Super discreto, um anão, sabe? Tentando te assaltar. Vai ser muito legal isso. Para a gente poder ter uma ideia de como vai ser... Interpretar esse personagem, temos os atributos. Normalmente são esses seis, às vezes varia um pouquinho, mas costuma ser isso aqui. E a melhor forma que eu já vi de explicar isso é com tomate. Força. É você poder esmagar um tomate com a mão. Constituição. Você poder comer um tomate podre. Você vai sobreviver? Sim? Não? Depende da sua constituição. Destreza. Você ser capaz de desviar de um tomate. Que no começo eu estava com medo de vocês fazerem isso, mas como está todo mundo sorrindo, eu acho que não vai rolar. Inteligência. Está repetido. Mas não é você ser capaz de... De esmagar um tomate. É você saber que tomate é fruta. Tomate é fruta, tá, gente? Sim. Não sei. A sabedoria é você saber que, embora seja uma fruta, você não pode fazer uma salada de tomate. Uma salada de fruta com tomate. Não fica legal. A não ser que você faça guacamole. Nesse caso pode ser interessante, mas também é uma salada de fruta. Então ignore o argumento. E carisma é você conseguir vender uma salada de fruta com tomate dentro. Muito bom. Agora, a gente rola os dados? Rola o dado? Rola o dado? Bem isso. Os três. Vamos escolher só três atributos para a gente poder montar um anão mais rapidinho. Doze. Doze a gente coloca em quê? Doze. Destreza? Destreza, ok. Doze. Doze em destreza. Rola de novo. Tira vinte. Dezoito. Apelão em? Carisma. Então carisma. Então a gente tem um anão rápido. Caraca. Ok. A gente tem um anão. Ele é rápido. Ele é furtivo. Ele é gato. Porque o carisma dele é no teto. Esse é o anão do Hobbit. Esse é o anão do Hobbit. E mais um? Rola aí. Dez. Dado baixo. Para quê? Sabedoria. Ou força. Ele é um ladrão. Anão. Ok. Força. Tá. Então a gente tem um anão que é mais ou menos forte. Não é um anão. É um anão que não é um anão. Ele é um anão que não tem força e é furtivo. E é lindo. Saca. Isso tudo bem. Elas são os anões do Hobbit. E tá bom. Antes da gente passar para isso aí, eu só queria decidir também o alinhamento dele. Alinhamento, para quem não sabe, é a bússola moral do personagem. Ele pode ser bom, ele pode ser neutro e não se importar com nada. Ou ele pode ser caótico, que é o melhor alinhamento do universo. Existem algumas nuances, mas a gente não vai tratar disso porque isso aqui é só uma brincadeirinha para a gente montar o personagem rapidinho. Ele pode ser bom, ele pode ser neutro, ele vai ser caótico, né? Ok. Eu dei a opção para vocês. Ok. Muito obrigado. Vocês podem sumir da minha frente. Sentar. Sentar. Vocês podem se sentar. Ok. Muito obrigado. Então, assim, se vocês pararam para pensar um pouquinho, esse tipo de coisa faz vocês se lembrarem de pessoas que vocês conhecem. Todo mundo tem aquele amigo que ele é neutro e não se importa com nada, mas ele é leal também. Ele é bom. Ele tenta fazer a coisa certa mesmo que ele não se importe. Ou então, as pessoas também têm aquele amigo que é caótico neutro. que é o melhor elemento, porque ele não se importa muito. Ele vai te ajudar se ele ganhar alguma coisa, mas ele ainda vai te dar uma sacaneada. Inclusive, a maioria das pessoas é exatamente assim. E, bom, agora a gente tem um personagem. A gente sabe mais ou menos como que ele funciona. E nós temos um mundo para colocar ele. Mas, para esse jogo poder seguir em frente, a gente precisa de alguém para poder contar a história. Precisa de alguém que conheça as regras. Nós precisamos de um mestre. E, bom, é exatamente isso que o mestre faz. Ele conta a história. Muitas vezes ele escreve a própria história. Existem aventuras prontas, existem coisas que você pode jogar sozinho até, mas na maioria dos casos, existe uma pessoa que foi escolhida, tocado pelo dedo do sadismo, que vai levar a história de vocês para frente. Inclusive, hoje eu tenho uma mesa mensal com eu, o Guilherme, mais meia dúzia de amigos. E a gente está numa campanha muito bacana de Old Dragon. E é muito bom, porque as pessoas não se conheciam antes. Isso, às vezes, acontece. São amigos, são meus amigos em comum, mas eles não se conheciam entre si. E eu preciso fazer isso funcionar de alguma forma. E, às vezes, essa é a mesma coisa que acontece numa agência de publicidade. ou, então, num trabalho de faculdade. O trabalho de faculdade é mais pesado, porque as pessoas se odeiam mais. Então, assim, tem mais coisas envolvidas, além da paixão pelo seu curso. E ser mestre me ajudou muito nisso. Porque eu tenho que lidar com as pessoas. Não é o tipo de coisa que, ah, eu posso muito bem deixar eles jogando lá na mesa, sem saber as regras, sem saber qual é a história, sem saber o que vai acontecer depois. E eu acredito que, se você for usar o RPG como uma ferramenta criativa, ou um método para poder desenvolver alguma coisa, ser o mestre é a melhor forma de você fazer isso. Porque, para todo mundo que está jogando comigo, o jogo começa naquele dia, naquela hora, a partir do ponto que a outra aventura acabou. Para mim, a aventura começa algumas semanas antes, quando eu estou escrevendo a história, quando eu estou escrevendo personagens, eu estou escrevendo vilões, eu estou vendo o cenário, e eu estou estudando muito para poder fazer aquelas 3, 4 horas de jogo serem as melhores 3, 4 horas de jogo que a gente pode fazer. Já rolou de 12 horas de jogo. Foi interessante. Recomendo o desafio para vocês. Isso é um excelente exemplo de uma das coisas que se desenvolve sendo mestre. Que é a sua narrativa. E aqui nós temos um excelente exemplo de como a narrativa pode ser usada para o bem. Fazer você se emocionar. Você lembrar de tudo o que acontece nesse filme lindo, maravilhoso. Eu gosto muito desse filme. De como esse filme é bom, ele traz coisas para você, ele te traz sentimentos, ele te traz memórias de 7, 8 anos atrás. Que você ainda fica revisitando e faz isso ser legal. E aqui nós temos um outro exemplo de como você não deve fazer isso. De como você tem que esquecer o que uma narrativa ruim... O filme é horroroso. O filme é horroroso. Está vendo isso aqui? Isso aqui? Assim está legal, né? Você viu o filme? Pois é, não estava assim. Inclusive, eu não vou começar a falar mal de Liga da Justiça. Eu não preciso falar mal de Liga da Justiça. É só você assistir o filme. E aqui você tem um bom exemplo de como uma narrativa ruim pode prejudicar a sua experiência. Inclusive, o meu personagem favorito é o Batman. Adoro o Batman. Eu tenho um Batman tatuado no braço. E aquela cena dele deitado no chão, falando Ai, eu acho que agora sangrou alguma coisa. Você destrói o personagem com uma narrativa ruim. Está concordando comigo, né? É horrível, exatamente. Então, com isso a gente entra no que... Para mim, a principal coisa que você trabalha jogando RPG, que é o storytelling. Vocês sabem o que é o storytelling? Sabem? Está bom. Para você, a única pessoa que não sabe o que é o storytelling, é contar a história. Próximo slide. Ok. Porque, sobre o que eu estava falando, sobre Vingadores, por exemplo. Que é um excelente exemplo, porque todo mundo viu o filme duas mil vezes, sabe? Diferente de Liga da Justiça. E, quando você tem uma boa história, você passa informação. É muito diferente quando você... Alguém faz cursinho para passar em vestibular, em concurso público, essas coisas? Não? Não. Cara, eu estou muito feliz por vocês. E menos por ele, que gosta de Liga da Justiça. Todos vocês, eu estou feliz por vocês. Porque tem uma coisinha bem legal de cursinho, que é quando o professor faz algumas piadinhas sobre fórmulas, principalmente exatas. Ele faz umas piadinhas com as fórmulas para você não esquecer a fórmula. Eu tenho algumas do ensino médio guardadas ainda no fundo da minha cabeça, que eu não sei quais são as fórmulas, eu não sei para que elas servem, mas eu lembro da piada que eu não posso contar para vocês, porque o horário não deixa. Mas esse é o tipo de coisa que um bom storytelling faz. Você traz... Você coloca emoção naquela informação. Então, você contextualiza o seu cérebro de que aquela informação não está lá isolada, só ela. É por isso que, às vezes, você parar e ficar lá três horas estudando, isolado, num lugar que está silencioso, não é bom. Porque você está com uma única informação, que é aquele conteúdo que você precisa pegar, senão você não vai passar e você vai ser um bosta para sempre, porque você não passou para o vestibular. E essa pressão fica em você e ainda atrapalha na sua percepção do conteúdo e no que você está fazendo. Só que, se você... Se você vai estudar, você coloca uma playlist específica e você come alguma coisinha, você está dando referências para o seu cérebro de onde está aquela informação que você está buscando. Então, quando você quer revisitar aquela informação, ouve aquela música, come aquela coisinha. assim, ah, mas isso não funciona. Tá, é... Quem viaja e curte uma playlist específica, sei lá, por viagem, se você está com saudade da viagem, ouve aquelas músicas que você ouviu durante a viagem. Você vai lembrar, vai ter um sentimentozinho gostoso do que aconteceu na viagem, mesmo que a viagem não tenha sido tão legal, mas o sentimento fica lá. Com isso, eu vou... Essa é a parte que pode ser um pouco repetitiva para vocês. Com base no dado que a gente levantou no comecinho, as pessoas conhecem jogos, as pessoas sabem como jogar, e por isso é fácil você trazer aspectos do jogo para a sua vida, e o nome disso é gamificação. Eu prefiro gamification, mas gamificação, não tanto faz. Tem ludificação, uma vez eu vi também, horroroso, não gostei. Mas uma das vantagens de você ter essa ferramenta no seu dia a dia, seja no seu trabalho ou no seu... De fato, no seu dia a dia, nas suas ações de casa, de faculdade e tudo mais, é que com a gamificação você tem feedback constante. Com feedback constante, você está sempre sabendo o que está acontecendo. Feedback constante. E ainda mais hoje, que está tudo muito rápido, tudo tem muita informação, é bom você saber o que está acontecendo. Se você está em um site, você clica em subir algum arquivo, e você não tem nenhum feedback, você acha que não subiu, você acha que está travado, você não sabe se já foi, e essa falta de feedback gera um sentimento ruim na gente. Você fica esperando alguma coisa acontecer, e às vezes acontece também. Diferente de um site, de um determinado lugar, que tem uma usabilidade questionável, talvez. Falta feedback. Falta feedback. Então, assim, por exemplo, tem um determinado lugar que eu fui, aí, que eu não sabia se o meu ingresso estava lá, porque demorou um certo tempo, não tinha uma mensagem dizendo que, olha, em tantos anos você vai receber uma notificação, eu espero, mas me fala que vai levar um ano, não tem problema. Só que você não tem isso, e fica faltando, e fica esse gostinho ruim na boca, sabe? Recompensas, também, quando você consegue fazer qualquer coisa num jogo, inclusive, é uma coisa que hoje eu acho meio bosta, que quando você... Alguém jogou God of War, novo? Uncharted, alguém jogou, esse tipo de coisa? Tá, enfim, jogou tudo, cara, o cara é muito bom. É, assim, hoje você tem muito jogo que acabou a cutscene, quando você anda pra frente, conquista desbloqueada, desbravador. Gente, eu não fiz nada. Mas você tá ganhando o docinho, sabe? Ah, toma aqui. Aí ele vai escalando isso pra coisas mais fantásticas. No God of War, por exemplo, tem o desafio das Valkírias, você tem que matar alguns bosses que são quase impossíveis de se matar. Você tem que ter equipamento específico, e quando você consegue isso, o seu sentimento de caraca, eu consegui, puta merda, é muito bom, é muito grande. E esse tipo de recompensa faz você querer continuar jogando, porque você vai atrás desse sentimento gostosinho de, nossa, eu sou muito bom, velho. Eu consegui matar todas as Valkírias, nada me segura nisso aqui. É por isso que o pessoal continua jogando, sei lá, Fallout, Skyrim, GTA, Sandréas, sabe? Até hoje. Mas tem 20 anos o jogo, não importa. Ainda é legal, porque ele ainda continua te gerando um sentimento bom de recompensa. E, obviamente, a evolução. Coisa que é muito notável no RPG. Porque, assim, como na vida o tempo vai passando, você vai aprendendo coisas, você vai pegando todas as suas experiências e transformando isso em alguma coisa. Se você está jogando com o anão, gato e ágil, com o tempo você vai descobrir que, talvez, você sair correndo no meio do acampamento inimigo não é uma boa ideia. Pode ser, se você for um anão, gato, sabe? E esse tipo de coisa é o aprendizado meio que namarra. Ele vai acontecer, a não ser que você esteja bem estúpido e não aprenda com as suas experiências. Nesse caso, eu não tenho culpa se os seus pais têm um paretescozinho. Este cara, com o nome impronun... Esse slide só existe porque eu não consigo pronunciar o nome dele. Só por isso. E esse cara aqui, ele cunhou um termo que é flow. Que é uma coisa que rola enquanto você está jogando. E sobre o flow, nós temos isso aqui. É um processo onde você... Melhor do que explicar para vocês. É quase todo mundo que joga videogame, né? De alguma forma. Se você passar três horas estudando para o cursinho, vai ser legal? Acho que não. Agora, se você... Tudo bem. Agora, se você passar três horas montando o seu personagem, não importa qual é o jogo, dá pouco. Como assim? Você só quer que eu faça tudo isso em três horas? É ridículo. Isso é flow. É esse sentimento de você... Inclusive, é uma coisinha que você perde a sensação do tempo. O tempo deixa de fazer diferença para você. Foco, concentração. Porque você... Aquilo é tão interessante para você, que você... Você não se importa com o tempo que você está levando com isso. Éxtase. Eu não vou definir éxtase para vocês, porque pode pegar meio mal para mim depois. Você sente que você está evoluindo as suas habilidades, porque você está evoluindo, você está aprendendo. Tem o seu crescimento, que também conversa com a evolução que a gente falou ali mais cedo. Perda a sensação de tempo, que foi linka com o exemplo que eu dei para vocês. E a motivação intrínseca, que você não depende de nenhum estímulo externo para querer continuar fazendo aquilo. Você está com tanto tesão de continuar jogando, que eu vou continuar jogando só porque eu quero. Porque eu posso também. Mas porque eu quero. E... Essa aqui para mim é a melhor coisa que existe no RPG. Que também é uma coisa que é meio frustrante para mim. Nos videogames em geral, um dos jogos que tem isso muito, muito latente é a série Arkham do Batman. Não importa a missão que você está fazendo, o quão impossível ela é. Se você morre, você volta um minuto atrás e você pode fazer de novo. E você vai fazendo isso para sempre. Para sempre. Para sempre. E eu acho que isso deixa você meio estagnado. Porque falta essa continuidade, esse aprendizado. Por mais que você morra e aprenda... Ah, ok. Não é assim. Não adianta andar em cima da lava, sabe? Não vai dar certo. Talvez nadar seja melhor. Mas isso deixa o seu aprendizado um pouco mais confortável. E às vezes ser muito confortável não é tão, tão legal assim. Existem alguns poucos jogos que tem isso mais... Você volta, mas você sabe que você se fodeu muito. Por exemplo, Dark Souls, Demon's Souls, Bloodborne, Minecraft... É Minecraft. Por quê? Você morre. Legal. Só que todo o seu equipamento, todos os seus pontos, tudo que você conseguiu juntar... Toda a sua... Assim, a única coisa que você leva é a sua experiência. E o ódio também. Porque... Ódio... Amor muda, mas ódio constrói. Sabe? Molda caráter. Não fique com ódio das pessoas, tá? Pra poder evoluir a sua vida, tá bom? Você pode fazer isso com amor e um pouco de ódio só. Você não precisa de muito. E no RPG tem esta questão linda, maravilhosa. Tanto que o personagem tem seus pontos de vida... Quando você zera os seus pontos de vida... Normalmente, tá? Existe um tema que não funciona assim. Mas quando você zera os seus pontos de vida, você cai apagado. Se você chegar a menos 10... Você morre. E aí... Se morreu, morreu. Não tem respawn. Não tem restart. Você vai perder mais 3 horas da sua vida construindo outro personagem. Pra se o mestre for muito bonzinho, ele vai te colocar no meio da aventura que já tá rolando. Coisa que eu não fiz uma vez que aconteceu. Então assim, a campanha acabou porque o personagem principal morreu. Eu não vou voltar ao personagem porque tem consequências. Isso tem acontecido. E aí a gente teve que começar outra campanha. Começou outro jogo. Do nada. Todo mundo nível 1. Então assim... É esse tipo de consciência que pra mim falta um pouco nos jogos de hoje. Mas que você tem muito latente no RPG. E também na nossa vida. Se você... Tem alguém do IESB? IESB? IESB, IESB, IESB? Alguém? É. Meia dúzia de... IESB, cara! IESB é massa. Aqui poucas pessoas conheceram o Bruno Porto. Mas o Bruno Porto é uma pessoa fantástica. Era o meu coordenador de curso. E ele falou que quando eu ia entregar um trabalho, no primeiro semestre, eu... Ah, então tem isso aqui que não ficou... Não, não. Peraí, peraí. Antes de você começar, eu tenho duas coisas. Eu tenho uma coisinha só pra te dizer que existem dois tipos de problema. O seu e o meu. Isso aqui... Eu te passei o trabalho. Passei... Passou, professor. Então, eu te passei esse trabalho. E era pra ele estar não assim. Logo, esse não é o tipo de problema meu. É um problema seu. Então você pode levar o seu trabalho embora. E a gente conversa no semestre que vem. Eu não precisei voltar no próximo semestre. Teve tempo de consertar a cagada. Mas... Consequência. Isso que é na faculdade. Que é o lugar que você pode errar. Sabe, você pode fazer esse tipo de coisa. O professor vai te dar uma sacaneada. No máximo, você repete o semestre. Mas a vida continua. Faz isso numa empresa. Faz isso numa agência de publicidade. Que tem um trabalho extremamente relevante. Pra você poder entregar. E você não fez um backup. Deu pau. E você perdeu todo o seu trabalho. O trabalho de toda a sua equipe. Legal, né? Então, eu acho que nesse caso não tem como você voltar uns 5 minutinhos atrás antes de dar pau e fazer o backup correndo. Consequência. Se morrer, morreu. Então, é... Esse jogo, ele deixa isso, assim, muito na sua cara. Sabe? Tem uma história fantástica. Que eu tava jogando com o pessoal. E eles saíram da caverna. E eu dei uma sacaneada. Falei, poxa. Vocês nem olharam, né? O que é que todo mundo fez? Voltou. Pro lugar. E quando eles voltaram, eles ativaram uma armadilha que eles não tinham ativado na hora que eles saíram. Porque eles deram mole. Tava, ah, porra, claro, eu acabei de sair. Tá tudo ótimo. Só que não tava tudo ótimo. Todo mundo morreu. Todos os personagens. Sem respawn. Sem save. Sem nada. E depois disso, é claro que todo mundo começou a fazer um milhão de rolagens antes de entrar e sair de qualquer lugar. Então, esse tipo de aprendizado é muito bacana. É bom que você leva pra sua vida de verdade. E, assim, é... Só pra gente concluir, até porque eu também não tenho muito tempo. É um jogo extremamente barato de você jogar. Você não precisa ter um livro desse. Você não precisa ter uma caixa dessa. E, assim, considerado com outros jogos de tabuleiro que você paga 250 reais e o jogo nem é tão legal assim. Uma caixa dessa, eu acho que ela custa, sei lá, 100 reais. E aí você joga com outras três pessoas. Cada um dá um pouquinho. E o jogo é de todo mundo. Então, não se joga isso aqui sozinho. Você tem que jogar com as outras pessoas. E aí você começa a valorizar a importância do seu amiguinho que tá lá com você. E eles também começam a valorizar a história que você tá escrevendo. Valorizar é uma palavra muito forte. Porque tem muito jogador que gosta de destruir a história que eu escrevi. Esse imbecil aqui. Mas, ainda é bom. Fortalece a amizade e desculpe você pra ser uma pessoa melhor através de morte e magia negra. Não é do demônio, tá, gente? O jogo não é do diabo. A magia é imaginativa e é colorido, tá bom? Só porque uma certa pessoa travou os meus dados e os meus livros por seis meses. E aí quando eu fui perguntar cadê, eu não lembro onde tá. Mas você pegou ela. Eu caguei. Então, fiquei um ano parado por conta de uma certa pessoa que eu corto minha cabeça, mas não falo quem é. E muito obrigado por vocês terem prestado atenção em tudo isso. E se alguém tiver pergunta, pode fazer. Alguém tem alguma pergunta pra aproveitar que ainda tem tempo? O elfo, ali. Microfone, 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 microfone. Para falar a verdade, eu sinto muito, eu tinha uma pergunta desde o começo, mas acho que acabei esquecendo. Tudo bem. Se morrer, morreu. Pera. Bom dia, meu nome é Levi. Oi. E eu gostaria de saber se o senhor tem alguma dica... Senhor. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tem alguma dica pra quem tá criando algum RPG? Criando um sistema? Um sistema. Opa. Então, tem um pessoal hoje que na verdade tá criando, eles têm uma conta no Instagram e eles estão evoluindo. Acho que é Ligeia ou alguma coisa assim o nome do sistema. Mas o que eu recomendo. Primeiro, começa pegando um sistema que já exista. Porque assim, você não é obrigado a criar a roda de novo. Entende? Você não precisa inventar todas as coisas que existem. Você pode pegar um sistema, por exemplo, o Old Dragon. Eu pego o Old Dragon, que é um sistema bem amplo, ele é bem genérico. O cenário dele é medieval e tudo mais, só que você consegue facilmente adaptar. Inclusive, já existe extensão, se você quiser. De como você pode aplicar essas regras em diferentes cenários e em diferentes situações. Então, é bacana. Você pega um sistema de base, pega as regras dele, entende como que funciona. Não é só decorar a tabela e tal. Você tem que entender como que o sistema funciona. Com base nisso, você começa a mudar o que você acha que tem que ser mudado. As coisas que não servem, coisas que servem, que são boas ideias. De novo, você não precisa inventar a roda. De novo. E depois que você tiver isso, joga. Joga com as ideias que você teve. Joga com o sistema modificado. Joga outros sistemas. Porque, inclusive, é uma boa dica para você poder mestrar melhor. Vai atrás de referência que você normalmente não teria. Porque nenhuma história vem do zero. Você sempre pega um pedacinho de um lugar, pega um pedacinho de outro. Todo jogador de RPG que se preze já fez uma aventura levando um anel para outro lugar. Não tem nada mais de clichê. Então, a aventura que começa no bar, começa na taverna. Porque você não tem que ficar inventando tudo, tudo, tudo. Você pode partir de lugares que você sabe já que funcionam. Então, entenda o sistema, modifica e joga. Depois disso, vai de você usar esse aprendizado para construir, aí sim, dessa vez, uma coisa completamente nova. Ou então, aproveita só as suas alterações e não faz um sistema novo. Faz uma extensão, por exemplo. Pode ser um bom caminho. Muito obrigado. De nada. Tem um sujeito ali. Um sujeito. Um sujeito. Um meliante. Como você mescla o seu trabalho, o design gráfico, com o RPG, cara? A gente tem uma mesa até. A gente quer fazer uma história em quadrinhos baseada nas nossas histórias. Ah, também. Bem legal. Só que está faltando dica. Está faltando aquele empurrãozinho. Aquele chazãozinho, sabe? Tá. Segundo. A ideia que eu tive, design gráfico não é só sobre deixar bonito as coisas. Design é sobre projetar. É sobre você saber que você começa aqui e você tem esse trajeto X para chegar no ponto onde eu quero. Com base nisso, você tem muito mais facilidade com um projeto do que alguém que não entende de design. Então, assim, a dica que eu dou. Usa a sua metodologia de trabalho para desenhar qual vai ser o processo que você vai ter para poder fazer isso. Claro que você não vai acertar tudo. Vai ter coisas que vão ficar faltando ou, assim, que você só vai descobrir na hora que você estiver fazendo e você vai se tocar que você não lembrou disso. Mas não tem problema. Faz parte. Então, usa o que você conhece de projeto que você normalmente utiliza numa... Esqueci como é que fala. Utilizaria numa embalagem, numa campanha publicitária, numa marca. E usa esses fundamentos para poder construir o jogo, até, se for o caso. Porque é o que eu uso. O meu jogo começa muito antes, porque eu uso essas semanas para poder criar cada mesa mesmo projeto. Que dá errado no final, às vezes. Mas é porque não depende só de mim. Depende do jogador e da boa vontade dele de querer fazer o que eu acho que ele vai fazer. Porque, no fim das contas, a RPG é uma caixa de areia. Você pode construir o que você quiser em cima ou cagar em cima dela. Entende? Então, é exatamente assim que funciona. Mais alguém? A última, tá? Eu acho que você vai ser a última pessoa. Então, sua pergunta tem que ser muito boa. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de saber se você acha que tecnologias como a realidade virtual, a inteligência artificial, podem mudar a maneira como o RPG de mesa hoje é jogado. Por exemplo, a empresa que te fornece a caixinha, vai te fornecer um kit onde você tem mapas, tem personagens prontos, alguma coisa. Você cria aquilo e, ao invés de jogar só pensando, imaginando, joga usando a realidade virtual. E, ao invés de ter uma pessoa contando a história, eu teria uma inteligência artificial que cria toda a história e te entrega para você poder jogar, alguma coisa assim. Gostei. Gostei. Eu quero muito alguém... A gente está na Campus Party, por favor. Alguém faz uma inteligência artificial que meça a RPG para a gente. Mas, eu acho que ajuda. Ajuda. É foda, porque, assim, eu gosto muito da parte imaginativa. Eu gosto de... Inclusive, existe a possibilidade de você jogar o RPG com um tabuleiro. Eu não gosto de jogar com um tabuleiro porque eu gosto... Ah, 10 metros. Imagina 10 metros, cara. Sabe, você tem uma cabeça desse tamanho. Imagina. Faz... Eu vou descrever, claro. Eu vou te ajudar. Eu sou mestre. Mas, tem que acontecer na sua cabeça também. Agora, já que nós estamos numa época muito tecnológica, nada mais justo do que você usar essa tecnologia para aprimorar a sua experiência. Até porque RPG é experiência. É você ter uma história boa para você poder lembrar disso depois e levar o seu aprendizado. Então, eu acho fantástico. Inclusive, Yu-Gi-Oh! Saca? Tipo, joga a ficha, o personagem nasce e a sua mãe joga fora porque é do demônio. Também Yu-Gi-Oh! Saca? Mas, eu acho que é excelente. Eu acho que existe, sim, espaço para isso. Isso é usado hoje ainda mais, assim, bem lento. A Redbox, que é a editora do Old Dragon, e a Wizards of the Coast, que é a do Dungeons & Dragons. Ele já tem aplicativos para te ajudar, tanto o jogador quanto o mestre. Automatiza a tabela. Assim, eu coloco valores aqui e aparece tudo que eu teria que olhar no livro, na página XXX, para poder achar a informação. Então, eu, na verdade, agora, você me deixou muito animado, cara. Eu quero muito ver isso, sabe? Eu quero muito que eu chegue em um momento onde as empresas possam disponibilizar esse tipo de coisa. Porque, velho, isso aqui tem uns três anos e eu vou jogar por mais uns dez anos, sabe? E se você manter esse tipo de coisa... Mas, é claro, tem que ser bem feito, sabe? Você não pode vender um jogo e metade, o resto dele, sem update depois, sabe? Então, o jogo tem que existir a parte disso. Esse tipo de coisa é bom para poder te ajudar, evoluir a sua experiência, mas eu só espero que, se isso um dia acontecer, o jogo não fique refém dessa tecnologia e você tenha que abandonar a sua imaginação, porque você não consegue, sabe? De novo, obrigado. E é isso aí. Até depois. Quem quiser jogar na campus, me acha, tá? Que talvez a gente jogue depois. Obrigado.